Música Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, Gardinha! Viva! Antes de mais nada, está aparecendo em todas as nossas redes sociais Os links delas estão também na descrição Siga lá, por favor, siga Siga porque é só de bolas Não se esqueça de deixar um grande like Para fortalecer o canal Pois é, e porque isso ajuda demais O nosso canalzinho gordo E se você chegou agora, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos E assine esse sininho que está aparecendo aí na tela No celular ou pelo computador mesmo Que assim você vai receber todas as notificações do canal Música E aí galera, o Jacob está aqui Estamos indo para um rolezinho show É nóis A gordinha Olha a gente Hoje vai ser comilância, né? Muita comida Muita É galera, vocês já viram aí no título do vídeo? A gente está indo no churras brasileiro Pois é Galera, estamos aqui no... qual que é o mercado, Jacob? Bigly Wiggly Bigly Wiggly O símbolo é um... Parece aquele dos desenhos do Lumentunes, aquele porquinho A gente está vendo aqui água para levar para o churrasco Esse aqui galera, esses pacotinhos com 6 é 5 dólares, 2 E esses que vêm com 24 são 2 por 9 dólares Nós decidimos pegar o grande porque... Vai quantas pessoas mais ou menos hoje lá? Mais... 20 Mais 20 Vai ser um grupo bastante grande, né? Churrascão Churrascão Já comeu o churrasco brasileiro? Ah, eu já comi, claro Que isso não vai ser meu primeiro churrasco Agora dessa pessoa aqui... Vai ser meu primeiro churrasco Primeiro churrasco brasileiro Parabéns, parabéns Vamos comprar também uns copinhos e gelo, né Jacob? É Mudamos, mudamos de água, né? Esse aqui é quanto? 2,69, né? Com 24 Acho que sei Galera, é esse símbolo aqui, ó Do porquinho do mercado, ó Chegou a moça do carrinho Cheguei Esse aqui galera, vem 50 copinhos O preço é esse aqui galera, 3,29 Parece bom Muito bom É nóis? Já aprendeu a gira, ó Hoje ele aprendeu beleza Da hora Da hora É retirar dinheiro em vez de pedir Isso Ahm... Que mais? E aí, beleza? Hasta hora é algo que falamos no espanhol Na Espanha Mas até já É melhor Exatamente E você aprendeu também o... E aí, beleza? Tô atravessando a ponte desde o espanhol até o português, né? Galera, estamos aqui no churrasquinho A Luana Ó, ela é minha futura nutricionista Vamos ver, né? Vamos ver, né? Ela vai segunda lá em casa, né? Vai segunda Vai ter conversa, vai ter coisa séria Mas olha a gente tá aqui galera Churrasquinho Tá quase acabando Mas ó Sobrou isso de picanha E agora sobrou menos Tá só olhando aí Só aparecendo Aparece que alguém, gente Gostou de picanha aqui Não é mesmo? Oi Gostou da picanha? Fala comigo Ah galera A gente tava fazendo churrasco aqui, ó Nesse aqui E usando esse aqui também Mas como tá ficando frio A gente nem entrou na piscina Nem nada Dá uma esfriada pra caramba E aí a gente vai lá pra dentro agora, né? Esse é o Elton Você é de onde? Fala pra galera aí Paraná O Marama O Marama? Miss Brasil Agora lá da minha cidade O Marama, hein? Olha aí Mulherama Mais conhecido como Mulherama Mulherama? É, ué E você tá quanto tempo? Fala aí pra galera aqui nos Estados Unidos Nos Estados Unidos já é o quê? Uns dois anos Nashville faz um ano É E veio de Londres ainda, né? Vem de Londres Ficou nove anos lá, né? Nove anos em Londres Estamos aí agora E não quer voltar pro Brasil, né? Cara, querer voltar, querer volta, né? Todo mundo quer É tudo brasileiro, né? Quer voltar, mas O problema maior é a situação de lá, né? A situação, né? Voltar só por voltar não tem porquê, né? Exato Né, Gordinha? Tava até batendo vento aqui Por isso que a gente não gravou antes Sim Tava muito vento, galera Não tinha como gravar A gente comeu um pouquinho de churrasco Tinha um brigadeiro maravilhoso que fizeram Um pouquinho Eu comi muito mais suquinho Um pouquinho E o brigadeiro? Oito E é muito legal esse prédio aqui Olha isso, galera Muito bonitinho A piscina também, ó Oi, tudo bem? Estamos aqui preparando café, né? Vamos começar a maquinalar Vai fazer um cafezinho? Cafezinho Como é que foi o churrasco? Ótimo Muito legal Da hora? Da hora É nóis Tá aprendendo muita gira Café de quê? É café de tudo Não sei Mas a máquina é muito estranha Tem que usar Essa maquininhazinha aqui, né? Essa máquina aqui, galera E tem um dog Muito gente boa aqui, ó Olha o dog Você conhece o Barclay? Não, né? Não, isso não é de comer Não, isso não é de comer, cara Você quer comer tudo, cara? Tudo? Tu quer comer a minha câmera? Câmera é uma delícia e não citar os nidos Não Eu sou astro E aí, Mari? Oi Tava bom o churrasco? Tava ótimo O churrasco? O que é churrasco? O churrasco é churrasco? Isso aí E o brigadeiro? Verdade O brigadeiro tava delícia, muito bom Comeu quantos? Não pode falar, né? Não lembro, mas é o melhor nome Olha, se liga no brigadeiro, galera Brigadeiro chique, gente Isso aqui não é chocolate granulado Isso é chocolate ralado da barra de chocolate, gente Isso é outro nível Isso é brigadeiro normal E isso aqui é com... Nível Herschel's Cookies, sabe, galera? Muito bom O churrasco já foi, né? Principalmente a carne E a carne, maravilhosa Ainda tem um pouquinho que sobrou Mas tá bem passado Pra quem gosta de passar O churrasco é bem gostoso Tô na câmera Mariana Eu Tem uma pessoa aqui na nossa frente Que tipo assim, é muito Assim, tipo, muito ciumenta O que a gente faz com uma pessoa ciumenta? O que faz com uma pessoa ciumenta? Você abraça a pessoa É? É, é muito amor que você tem que dar Então me dê um abraço O que a gente faz com pessoas ciumentas? Ciumentas? Ciumentas Ciumentas? Com ciumes? É, o que a gente faz com pessoas assim? Ah, dá mais carinho Isso Isso Aham Então me dá carinho Foi legal o churrasco? Foi ótimo O churrasco foi legal? Ah, o churrasco foi legal Eu repito Gente, essa é a Camila Você é de onde, do Brasil? Ai, carioca Carioca, igual a Mariana Os cariocas são os melhores São os melhores Eu acho que os paulistas são os melhores São os mais bonitos Mais bonitos O paulista é muito melhor O paulista é muito melhor paulista E o seu amerioca? O mais simpático Não, e o seu o que? A Marioca, dos Estados Unidos Galera, estamos indo embora pra casa Eu, o senhor Jacob Oi Senhora Mariana Olá E a dona Abby, chocolatra Com brownie na mão É, ela roubou todo o brownie da festa Galera, pra levar pra casa Já são o que? Oito horas? Ui, acho que passou das oito É, eu acho Foi muito divertido Matamos a vontade do churrasco brasileiro Ah, a picanha foi sensacional Meu Deus É verdade? É, é verdade Da hora? Da hora É nóis? É nóis É beleza total? É tirar dinheiro Galera, é que na hora que a gente foi no banco Ele falou assim Eu vou pedir dinheiro E não, ele tava indo retirar dinheiro do banco E foi engraçado Porque eu falei, peraí Ele vai ligar pra alguém e pedir dinheiro, né? Mas eu gostei da ideia dele E seria bom se poder simplesmente ir no banco E falar, me dá dinheiro E eles dão dinheiro Exato Seria muito bom se a vida fosse assim Pô, vou começar Ó, vamos fazer o seguinte Vamos começar a ir no banco E pedir dinheiro pra eles Dá pra gente Não, eu fico com muito medo De cometer erros Devido ao espanhol Porque Pra tirar Dinheiro Dinheiro É espanhol Dinheiro Mas retirar dinheiro É espanhol Exato E a expressão em espanhol Mas eu não sabia se existe a palavra retirar Mas existe Então, graças a vocês Agora o Jacob já sabe que tem que retirar Mas se o banco, qualquer banco aí Quiser me dar dinheiro Quando eu pedir, pode me dar Eu tô aceitando Tamo aí Bom, galera Agora, a Luana veio aqui Olá Ela que vai ser a nossa A nossa, não, a minha, né Porque a moça que não quer fazer regime Não é mesmo? Mas ela vai mudar com o tempo É sempre assim Uma pessoa começa O outro começa a gostar Da ideia Tipo, eu vou mudar de Comer chocolate duas vezes ao dia Pra comer chocolate uma vez ao dia É, e depois de uma vez na semana Duas vezes na semana Uma vez na semana? Eu já não quero mais Eu não quero mais regime Tchau Eu emagreci, galera Eu já perdi Quantos quilos? Da última vez que eu pesei Eu tava com 150 ou 151 Acho que foi isso Eu não lembro, galera 151 Então eu perdi o que? Foi 4 quilos e alguma coisa Nesse um mês agora que passou Desde que a gente comprou a balança Estou agora com 147.4 Me pesei hoje Explica pra eles Qual foi o processo hoje Mais ou menos O que você me explicou Mais ou menos isso aqui Que é uma coisa que eu odeio Hoje ele A gente tá com um processo De perda de traumas É É uma coisa que Ele tentou com a vacinora E foi a coisa Mas é um processo Nunca assim De imediato É sempre uma questão De o organismo se acostumar Então hoje foi O que a gente chama A primeira consulta Com o Dan A gente Conheceu um pouquinho Da história alimentar dele Como que ele era Desde a infância No Brasil No Brasil No Brasil Depois Quando ele se mudou pra Portugal E por último Quando ele veio pra cá Então são Hábitos alimentares Completamente diferentes Momentos da vida Também muito diferentes Então O hábito alimentar Que o Dan tem hoje É Consequência De muita coisa Que foi do passado E que deu uma melhorada Nesses dois últimos meses E que pode melhorar mais ainda Porque ele tá Motivado Vocês estão acompanhando E estão dando forças também Isso acaba motivando ele E Eu vim aqui Pra dar mais uma ajuda E dizer pra ele Que Ele não Não é que ele não gosta Da cenoura Olha a cenourinha É que ele O organismo dele Não está acostumado Com o sabor da cenoura Mas ele vai se acostumar Ai chocolate gostoso Chocolate branco Muito bom gente A gente vai por metas De emagrecer Quilos Pode pôr metas A gente pode estabelecer Umas metas Mas eu acho que é importante Primeiro Saber As suas dificuldades Com a dieta Então assim Quais dificuldades Você tá tendo Com a introdução De novos alimentos Com estabelecer rotina Eu acho que Primeira coisa A gente tem que organizar É a parte da sua vida Depois que a gente Organizar isso daí A gente estabelece metas Você precisa ainda Reestruturar muita coisa E depois que tiver isso Mais ou menos reestruturado A gente vai começar A estabelecer metas Vamos supor Esse mês eu emagreci Quase 5 quilos Ótimo Pro próximo mês Você acha que eu devo Estar com quantos? Eu acho que se você perder De novo 5 quilos Já vai ser um sucesso 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 Já foi um avanço aí gente Perdi 4 quilos Fora que eu Fora galera Que tipo Quando eu não tinha balança Eu tenho certeza Que eu perdi mais ou menos Uns 5 quilos também Ou mais Porque como eu cortei O refrigerante Foi assim Eu senti na roupa A roupa que eu tinha lá Aquela roxa que tem um desenho Que eu fui no churrasco Ela ficava Tipo Esticadíssima em mim E ela tipo Hoje ela fica larga Larga Totalmente Então galera A Luana vai estar Me acompanhando nesse processo Ela conheceu a gente Lá naquele churrasco Churrasco não né Porque aquilo não foi um churrasco A festa que teve na faculdade Lá onde ela Trabalha né Meu marido trabalha O marido dela Trabalha lá O Jacob Dá aulas lá E a gente acabou Se conhecendo lá E ela falou Estou disposta a te ajudar Você quer? E eu falei Claro que quero E ela se dispôs a ajudar E ela vai estar com a gente E vocês vão ver mais vezes Ela comigo aqui Ou até mesmo Na mesa de português Ou em eventos com a galera Da mesa de português Isso aí Certo Vamos chegar a quantos quilos Vamos chegar a quantos quilos Uai E aí a meta é sua Qual o seu quilo Quero baixar os três dígitos Isso eu quero muito Perfeito Acho que dá pra Aí qualquer revista aí Se quiser do Brasil Capricho Alguma coisa Quando estiver chegando lá Pode me contratar Tá bom? Posso, amor? Tirar Ficar sem blusa Assim na capa Da capricho O que você acha? Lé minha cara É Eu acho melhor não Capricho Não me liguem Tá bom? Bom, galera Esse foi mais um vídeo É isso Esperamos que vocês tenham curtido Aquele churrasquinho Show de bola Que foi o dia do lixo Mas não foi um lixo Foi maravilhoso Foi sensacional Aquela picanha Muito obrigado Senhor Wellington Wellington arrasa Que gordinha Qual que é a hashtag Para as pessoas Que assistiram até aqui Para deixar nos comentários Muito legal Hashtag Nova fase Fala pra eles Coloquem nos comentários Nova fase, hein, gente Coloquem no comentário Estimule Que ele vai gostar E ele vai Com certeza Se sentir estimulado A perder mais peso E fala pra galera Também deixar o like Porque eles esquecem De deixar o like Gente Deixa o like Isso É muito bom Então é isso Até o próximo vídeo, galera Tamo junto Misturando E Tchau Tchau